O que é charutinha? O que é charutinha de folha de uva? O que é brasileiro? Tem charuta de vegetal, tem charuta de carne, tem charuta de frango, só não tem charuta de passa, porque brasileiro bota passa em tudo, bota passa no arroz, passa na farofa, passa pra mim, eu passo. Ai, bom dia, arábias! Olá, charutinha! Ai, que delícia! Hum, charutinhos árabes! Ai, eu adoro o seu charutinho! O que é isso que eu não sou? A senhora deve estar me confundindo com alguém! Eu sou a Bu, todo mundo sabe que eu tenho um charutão! Aí é você que tá dizendo! Sente aqui o charuto, já pegou no charuto! Vem pra cá, esse charuto cresce! Esse charuto cresce! Ai, gente, que cheiro é esse? Pelo amor de Deus, cara! Um cheiro de comida, essa hora da manhã, é o quê? Casa de velha? Que faz o almoço seis e meia? A minha avózinha tinha 120 anos, e vovó cozinhava desde cedo, sete da manhã já tinha um bife desse tamanho, três horas da tarde já tava na janta! Ai, que enjoo esse cheiro, gente! Não, mas por que você tá assim, Gess? Não sei, eu acordei com frio, com calor, com fome, com sede, com vontade de fazer xixi, com vontade de cagar, eu acordei e me chila hoje, sério! Caramba! Tá difícil, hein! Eu prefiro acompanhar a grupa da minha família árabe no Zap Zap do que acompanhar a vida dessa menina! Vou saber já, já! Quer charuto? Não, não, não! Aqui, Gess, o charuto tá com vontade, assim, de comer umas coisas esquisitas? Tô com vontade de comer o Omar, entendeu? Mas as negociações não avançaram! Que isso? Que 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 você falou? Falou que comer o Omar, foi o que eu entendi? Que que você falou? Hum, não, não tô nem na dia, só eu, hein! É, mas, Gess, e a sua regra? Que regra, mãe? Não tem regra, só a menina liberta, livre, empoderada, não... Ah! Destruação! Mãe, verdade! Será que... Ai, ai... Será que eu tô grávida? Será? Não, gente, não, pelo amor de Deus, eu não posso estar grávida! Eu não posso estar grávida, eu odeio contracenar com criança, porque criança sempre rouba a cena, não pode, eu não quero! Peraí, 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 que que você tá falando de grávida? Se você tá falando de grávida, senão que você catrancou com minha filha... Não, gente, senão... Pelas doutras, ah! Mas, por outro lado, eu vou ser vovó! Ah, eu vou ser vovó! Ah, eu vou ser vovó, e aí eu vou ter que fazer casamento, porque tem que casar, porque se catrancou, é rarão, rarão é pecado, não pode, e você vai ser vovó e você vai casar! Vovó? Casar? Ah, qual o problema? Não, não quero casar, não. Esses são os frutos da nossa velhice, Dona Jo, você é vovó e eu, vovó. Frutos da velhice, não pira, tá? A Jéssica não tem certeza de nada ainda, não sabe? É, não tenho. Você tá grávida, você não tá? Não pira. Atenção, passageiros, do voo 6969, com destino ao meu corpo de garota. Apertem os cintos, vamos decolar com destino ao prazer. Tá com a mala pronta? Alô, tá brincando. Gente, cheguei com uma energia aqui de bicho, investiário, masculino, e vocês com essa cara de derrota, o que que houve? Receberam boletos? Tá com cara de que recebeu um boleto. A gente descobriu de Jéssica e meu filho, eu tô vivendo no rarão. Rarão? Tô cometendo rarão direto. Gente, vocês tão sabendo que eu sou afeminada há anos? Que eu sou passiva? Todo mundo sabe também? Sabe o que que é, Fernand? A gente tá com suspeita de que a Jéssica está grávida. Eu fiz três vezes, porque assim, eu tô impactada. Sabe por quê? Isso aí é MacTuber. MacTuber tava escrito em árabe. Eu tô cheio de referência, tô toda culta. Calma, é só uma suspeita, tá? Para de agorar, pelo amor de Deus. Eu tô agorando, minha linda. Não fala assim comigo, que eu tô super feliz, inclusive você me gonga. Mas eu vou te ajudar, porque é a minha missão. Missão? É, eu agora... Não tô entendendo essa missão. Que interesse repetindo é esse? Não tem interesse nenhum, amor. Agora eu sou uma bicha doula. Bicha doula, gente, eu fiz um curso de coach, International Doula Airlines, pra ajudar as grávidas lá no jatinho onde eu trabalho. E o que necessariamente a doula faz? Gente, a doula, ela acompanha a grávida desde o início da maternagem. Ela acompanha desde um... Ai, gente! Caramba, Jéssica. Caramba, eu acho que o neném deu tchau pra mim. Eu gosto de... Caraca. Gente! A Jéssica vai ser a minha primeira cobal... Quer dizer, a minha paciente. Minha primeira paciente. Sério, e junto com o neném, nasce também Fer de doula. A doula das doulas. Mais fácil deixar Nazaré tendesco fazer meu parto do que você. Cara, tá agressiva, ele tá querendo te ajudar. Ela tá agressiva, essa garota. Agressiva demais, mas vem cá. Tá com quantos meses, viada? Ai, não sei. Pelas minhas contas, é cinco minutos. Ai, eu não tô acreditando. Eu vou te ajudar muito. Eu vou só sair pra comprar umas coisas, mas eu já volto, tá? Inclusive, vou deixar um beijo de luz pra vocês, tá bom? Mas quem vai dar a luz hoje é Jéssica. Gente, imagina só. Eu, linda, gostosa, maravilhosa, vovó. Uh! Uh! Vale, Regineu! Louvados sejam vocês. Que o deserto cante cada vez que vocês cantarem. Que as arenhas sorriam cada vez que vocês sorrirem. Que os escorpiões... Ah, com essa ladainha, que eu tô enjoada, tá me enjoando mais ainda. Meu amigo, eu tenho uma coisa pra lhe falar. Hã? Uma coisa muito triste. Fala, meu amor. E outra muito feliz. Pelo amor de Deus, fala. A primeira é que Jéssica e Omar estão no rarão direto. Estão rarando, tá picando. Que horror, né? E a outra é que eu vou ser babó. Meu Deus, meu Deus, eu tô emocionado. Mas eu já sabia. Eu já sabia. Mas, ó, não tem problema, eu tô feliz. Eu fiquei pra titio, titio gostosão. E, ó, eu trouxe aqui o mais puro e nutritivo. Leite da Camila pra mais nova grávida do pedaço. Ai, meu Deus, ó, não é despeito. Que dia feliz da minha vida. Mas que parece que eu tô vendo o oasis. A mamãe, o titio e a vovó. Você tem cara de vovó. Eu vou lá fora e vou falar para todo o Oriente. Eu vou ser vovó. Eu vou ser vovó. Regineu. Oi. Como é que você soube dessa fofoca? Ah, minha filha, pelo amor de Deus, eu sou um beduíno, sou homem do deserto, entendeu? Eu sou praticamente uma mistura de casar com Jade. Eu tenho olhos e ouvidos aqui dentro desse palácio, querida. Você é muito fofoqueiro mesmo, né? Eu? Ao invés de ficar fazendo fofoca, você deveria ir lá fora comprar um teste pra mim de gravidez. Tá, mas aí isso aí eu já acho sacanagem. Porque eu acabei de entrar no episódio e aí você já quer que eu saia. O drama hoje do episódio está por minha conta, tá? A drama pin sou eu. Então tá. Então, beleza. É assim que você quer? Eu vou procurar um teste de gravidez pra você em cada canto desse deserto. Eu vou revirar cada areia, cada pedra, cada rocha, cada duna desse deserto, cada buraco. Não precisa procurar, não, que nem você tá procurando aí o teste que você não vai achar nunca. Só vai num lugar pra mim, ó, drogaria, que é aí do lado. É só isso que você precisa fazer. Tá bom. Tá? Tá. Agora. Não conta pro Omar. Não, não vou falar, não. Eu vou... Eu vou... Pro meu quarto viver o meu drama. Vai. Gente, tudo uma boa, cara. Eu tô assim, com uma fome. Eu queria comer, sei lá, feijão com sorvete, goiabada com bife à parmegiana. Ai, não sei, gente, sério. Eu preciso comer alguma coisa. Eu tô com muito... Cadê a Regineu, que não chega com esse exame? Ah, não falei? Nem que eu revirasse esse deserto inteiro e eu ia encontrar uma farmácia pra você. Missão dada, missão cumprida. Toma. Para de show, Regineu. Farmácia grudada aqui no palácio, do lado. Enfim, comprei um monte de teste pra você, porque vai que você tá esperando um monte de neném, né? Então já vai... Obrigada. Eu vou lá fazer o teste. Vai lá, vai lá. Mas olha, não precisa fazer isso com pressa também, você tá nervosa. Fica calma, Júlia. Por isso. Isso. Rápido. Gente. Ah, e aí? Ah, e aí? Tracinho é negativo. O xizinho é positivo. Mas o meu deu dois setos pra cima. O que que é isso? Pelo amor de Deus, decifra pra mim, por favor. Peraí, peraí, porque eu não consigo ler bula nem em português, assim, em árabe, eu não vou conseguir ler. Não sei, não consigo. Como é que você fala com os camelos lindos? Camelês? Lá, lá, lá. Eu falo lá, lá, lá. Pronto. Eu acho que eu então vou fazer outro teste. Tá. Pra, entendeu? Vou fazer... Ah, minha xíria, ajuda do Meia. Estava te procurando. Ai, também, eu tava te procurando. Aliás, na verdade, eu não tava te procurando. Que presentes são esses pra mim? É, esse é para você. Ai, obrigada. Esse é para minha mamãe, que vai ser vovô. Aham. Esse aqui, pequeno Simba, para o nosso bebê. Bebê? Gente, que bebê... Gente, isso aqui é gases. Por favor, decifra aí o que que tá dizendo nesse resultado, por favor. Ah, calma, princesica. Deixa comigo, deixa comigo, deixa ver aqui. Tem bolinha, tem também quadradinha e... Ah, triângulo. Triângulo vai ter que refazer o teste porque tá inconclusivo. Gente, que merda é essa de inconclusivo? Calma, princesica. Não precisa ficar assim. Nossa bebê vai vir com saúde, vai ser muito bem recebido pela nossa família. E eu já tenho uma ideia. Vamos fazer uma homenagem para minha tataravó. O nome da bebê vai ser Omária. Não existe isso. Não existe o nome da minha filha Omária. Já sei. Posso botar o nome então da minha mãe, Terezinha? Como assim? Peraí, peraí. Não, gente, peraí. Peraí, T... Terezinha, mãe? Não é possível. É. Porra, a coisa só melhora mesmo, né? Agora eu vou ter um filho com DNA de Terezinha. Não existe isso. Eu joguei pedra na cruz. Ah, calma, princesinha. Calma, não precisa ficar assim. Eu não quero ser mãe. Por que tanto medo de ficar grávida? Porque criança é um pé no saco. Chora a noite inteira. Acorda, pessoal que fica com a olheira na virilha. Entendeu? Porra! Criança é caro. Caga o tempo inteiro. Um cheiro de cocô horroroso de neném. Outra coisa. Mães, não transam. Ah, meu palácio. Calma, meu palácio. Vamos arrepender, meu palácio. Vamos arrepender. O Madi, desde que eu soube dessa história que eu posso ser mãe de Omar, que tá com essa história na minha cabeça, que tá me dando uma fome, esse já é o terceiro tabuleiro de charuto que eu como de abuzera. Para de comer charuto. Grávida sente fome, sim, mas você não está grávida. Com mais, eu tô enjoada, eu tô chata, eu tô fazendo xixi toda hora, eu tô com sono danado. Se não é gravidez, é ressaca. Não, é loucura mesmo. É loucura da sua cabeça. Ninguém esquece que esteve grávida um dia. Comadio, não é possível. De hoje, olha só daquela hora pra cá, nasceu até uma barriga em mim. Comadio, eu sempre fui seca, eu sempre fui chapada. Peraí, Terezinha, que eu tô lembrando aqui, cara, você já esqueceu coisas que até Deus duvida. Tô me lembrando aqui. O quê, comadio? Lembra aquele dia que tu comeu 89 coxinhas lá no Bola Preta? Pode ter sido eu mesmo, porque eu sempre fui ano grande, pode ter sido eu. Então, você disse que tava o quê? Com crise? Então. Que você disse que tava com crise de apendicite e você simplesmente sumiu. Eu, comadio? Você sumiu durante meses e quando apareceu, veio toda esquisita, confusa. Terezinha, aquilo era crise de apendicite ou era gravidez? Quê? O quê? Digo eu, porque eu já fiz as contas aqui, ó, 10, 20, bate com a idade do Omar. Ai, meu Deus, não pode ser. Ai, comadio, eu tô entrando em trabalho de parto, acho que eu vou parir aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Para tudo. Eu ouvi uma mãezinha dizer que vai dar a luz. Hã? Tô aqui pra ajudar. Não, pode. Tô perfeita, maravilhosa. Não tem ninguém dando a luz, não. Que isso? Que se eu fosse dar a luz, eu não seria com você. Que se você fosse a parteira do meu filho, ele já é nascendo no golpe. Imagina, eu não vou te ajudar. Tem uma quantidade de mães imensas ali fora, querendo me ajudar. Meu zap bombando. E eu falei, vou ajudar a Tereza. Eu vou ajudar a Tereza de Tabaté. Eu tenho que te ajudar, meu amor. Mas, ó, não tem neném. E essa aqui ainda tá achando que é mãe do Omar. Entendi. Deixa eu falar com ela aqui então. Tereza, deixa eu te falar uma coisa. Senta ali, que tá no texto pra gente sentar ali. Tá marcado. Senta ali, gata. Então, se você for mãe do Omar, significa que você vai ser o quê? A avó do filho de Jéssica. Sendo assim, eu vou ter motivos pra te chamar de quê? De vovózona. Vai querer? Você vai querer resgatar esse bordão? Eu jogo pra você. Eu jogo pra você. Vai querer ou não vai? Hein, vovó? Perdinando, alguém já te mandou e a merda hoje? Isso. Não, vocês não deixam. É só pra sair, gata. Fala. Gente, esperando a hora só pra falar tchau. Sai, porra. Mas olha só, eu fiquei todo arrepiado, menino. A gente tem que voltar, né? Menino, eu fiquei todo arrepiado com essa história, sabia? É. Eu fiquei. Ah. Porque eu sou investigativa, você sabe, né? Você não é investigativa, meu amor. Você é fofoqueira. Eu sou conectada com as coisas. Me conectei aqui com vários assuntos. Será que a gente não tenta descobrir como o Omar chegou finalmente aos braços de Abuzélio? Vamos tentar descobrir como ele recebeu o próprio filho. Eu acho que aí tá a chave de tudo, Tereza. É, viado? É. Será que ele lembra? Pergunta, não custa perguntar. Tá? Pergunta a ele. Agora eu vou ter que ir, que eu tô cuidando do chá Revelação de Jéssica. Tô todo do outro lado, é tanto chá, é tanta coisa de gravidez que eu tô sentindo até com fração. Isso é gases. Agora a Paulinha encerrou. Aí, não fala nada pra ele. Por quê? Desculpa. Tereza, aconteceu alguma coisa? É bom que tu chegou aqui, porque nesses minutos, aconteceu várias coisas que eu chego que tá tordoada. É que eu sou uma pessoa muito sensível e eu queria saber se tenho alguma coisa a ver o fato de talvez você ser mãe do meu filho ou o Omar. Não! Claro que não! Ah! Creio que tenha sua anta! Eu fiz o filho contigo e não tô se lembrando de nada, merda! Então, eu tô aqui pra ajudar você a lembrar das coisas. Você quer que eu ajude? Então me ajuda! Ó, vou falar. No dia que eu tava lá catrancando com ela, ela tossiu, ela expirou muito. Ela começou a expirar na hora do catranco. Você lembra disso? É, eu tenho uma renite de catranco. E no dia que a gente ia catranco, atrás do banheiro químico, ela saiu de lá e saiu pra comprar muita coxinha. Ela comprou muita coxinha. Você lembra disso? Ih, minha comadre falou que eu comi coxinha assim. Mas, ó, nós não somos mulheres de banheiro químico não, tá, meu amor? Pra levar a gente, tem que levar num lugar maravilhoso. Ah, continua! É carnaval, né? Sabe como é? Aí, e ela também sambava muito. Ela sambava como? Assim, ó? Ei! E... José, me fala uma coisa. Como é que era a pessoa que te entregou essa criança? Eu não lembro muito bem. Só sei que era o homem que parecia o baiano do Tropa de Elites e não tinha um braço. Ai! Esse homem sem braço era Tizil! Pelo amor de Deus! Chama a Ferdinanda! 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 Gente! Dá muito mais beber água no meu de teste, cara. De boa! Ai! Minha bexiga vai explodir. Garoto, dormindo assim, eu vou começar a pensar que quem tá grávida é você. Ah, minha duna do deserta! Ai, ai, ai. Tem que relaxar, entendeu, princesa? Tem que relaxar um pouco mais, senão não conecta as coisas. Tem que fazer outro teste. Ah, mas você tá pensando que minha bexiga é uma caixa d'água? Porra! Eu não aguento barmijar. Ah! Gente, gemido. Estou sentindo uma tensão sexual entre vocês, hein? É nervosismo, porque os testes estão dando todos inconclusivos. Calma que fer de doula também ajuda o casal. Para! Às vezes o exame não tá dando certo. Sim. Porque vocês estão ansiosos. Aí costuma afetar o resultadinho do exame. É, mas como que oma não vai estar nervoso, ok? Primeiro herdeiro de oma. Vamos investigar essa concepção? Eu queria propor uma coisa que eu queria investigar de uma maneira totalmente de outro prisma. Sim! Eu queria olhar de um outro prisma. Como foi que você conseguiu gerar essa criança em jazz? Então, eu tava assim. Não, não. Eu quero entender dele aqui. Que porra é essa, Ferdinando? Calma, uma coisa entre amigos aqui. Eu tô querendo ajudar vocês, cara. Vamos começar então um treinamentozinho, que eu queria entender como é que vocês seriam como pais? Vai, vamos. Vamos? Então tá, dá licença. Vou pegar aqui, ó. Esses bebês maravilhosos. Peguem cada um. Um bebezinho. Esse aqui é meu. Esse, esse. Não, não. Esse aqui é seu, que é feio pra caralho. Tá louca. E eu seria uma ótima mãe, tá? Você é que é da roupa. Vamos lá. Ferdinandinha. Eu queria entender vocês assim, numa situação de desespero. Criança chorando. Coloca um som, por favor. Vamos ver. Vai, vai pra lá. Vou ver com você. Coisa rica de papai. Tá ruim. Tá ruim. Assim ela vai chorar mais e mais. Tá muito ruim. Vamos ver você? Dorme. Ai, que um bico. Dorme, neném, que a cuca vem pe... Parou, parou, parou. Não canta cuca não, amor. Não canta cuca não, porque a cuca ressignificou toda uma história. A cuca agora é o personagem do nosso folclore. Não é mais Catarina? Não é mais Catarina. A gente não tem que ter mais medo da cuca. Ai, quer saber, gente, me devolve isso aqui. Vocês estão muito chatos. Vocês não sabem fazer isso. Tá, dá licença. Vocês são toscos, tá? Que isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, olha só. Eu não sabia que era tu. Ai, me perdoa. Se eu soubesse que era tu, já... Ai, eu chego, tá tendo ataque do coração. Tô passando mal. Ai, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Garota, olha aqui. O protagonismo do episódio é meu, tá? Eu que tô grávida. Ai, sai, sai. Porque esse teu cheiro ruim tá me incomodando. Tá incomodando meu bebê. Você também tá grávida, Terezinha? Não, não tô, não. É porque quando eu tava grávida de tu, isso foi há muito tempo. Ai, eu não pude sentir isso tudo. Eu tô sentindo agora. É psicológico. Então você tá dizendo com todas as palavras que você é, então... Eu vou perguntar uma coisa, assim. Que você tivesse que escolher gasolina, álcool ou cerveja, o que é que tu beberia? Cerveja, é claro. Ai, meu Deus do céu. Que você tivesse que ir num chá de bebê, tivesse uma macarronese e uma feijoada, o que é que tu comeria? Ah, feijoada, é claro. Ai, meu Deus, é muito parecido comigo, meu. Coisa linda. Eu não tô acreditando o que você tá falando com todas as letrinhas, todas as letrinhas que é você, então é a minha mãe. Quando eu te vejo, eu tenho vontade de te amamentar. Por que a gente perdeu tanto tempo, mamãe? Ai, coisinha linda, esse roxinho lindo, esse corpo maravilhoso. Você lembra quem? Você parece com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com mamãe. Ah, com mamãe. Ah, que coisa linda de mamãe. Ah, eu agora tô me sentindo como cachorro quente carioca completo. Ai, que coisa mais linda. Vem cá, vocês fizeram teste de DNA? Não, não precisa. Eu sinto aqui, ó, o sangue descerou na minha veia. Eu e mamãe somos praticamente gêmeos. Parece muito. Nossa, parece... Semelhança é gritante. É gritante, com mamãe. É gritante. Você olha pro garoto, você vê quem chega até emocionado. E é tão gritante que agora a Omar vai gritar pro mundo todo que não é maiófão. É maiófão, não. Não é maiófão, não. Não é maiófão, não. Tá, tá. Entendi, entendi. Ai, com mamãe, eu sabia quando a Buzele falou pra mim que o homem que entregou ele não te abraça e na hora vem na minha cabeça. É tizinho. Minhas flores, lotos, azuis, juntas. Que prazer. Ver a mamãe, tetê, e a vovó, Jesus. Chega. Pelo amor de Deus, para que você fala de vovó, vovó, vovó. Mamãe, mamãe, mamãe. Estão ficando loucos, tá? Não tem, não tem nada confirmado. Eu não, não, não. Para de pensar nesse negócio de vovó, vovó. Ah, e você também, mamãe, neném. Ah, aí, gente. Dá um tempo. Olha a voz. Olha a voz. Olha só, ó, boa, quero falar contigo. Tô atrás de você mesmo. Fala. É o seguinte, eu entendi uma coisa, que eu tô gostoso ainda. Eu não quero ficar pra titio, não. Eu quero fazer um filho contigo. Que isso? Não, não, não. Ei. Desculpa. Tá achando que minha barriga é pipoqueira? Vem um aqui, bota o filho e pô, sai. Vem outro aqui, bota o filho e pô, sai. Não vou ter um filho contigo, porque agora, nesse momento, eu estou grávida. É gavidez psicológica? É, mas é gavidez. Tá me entendendo? E outra coisa, ela não pode ter filho contigo, porque ela vai casar comigo. Ah, não, fala sério, também trocou por Paulinho Serra. E o que foi? Parou a palhaçada, vocês dois. Eu não vou casar com vocês, não, porque eu tenho mais o que fazer. Larga de ser ridículo. Quer saber? Eu vou lá dentro cuidar do meu bebê psicológico, da minha gavidez, e vou cuidar do meu filho. Ah, vai deitar vocês dois, e vai coçar um ao outro. É eu, hein. E quer saber uma coisa? Isso não vai ficar assim, não. Eu vou pro deserto, eu vou achar uma mulher, entendeu? Pra ser mãe do meu filho, nem que eu tenha que revirar todas essas areias. Adeus. Fui. 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 Alguém é física trancar comigo? Por favor, eu quero fazer filha. Não vou ficar me sentindo um rolho de sogra de festa de criança abandonada. Quem quer ter um filho comigo aí? Vamos embora. Você, você que está de casa aqui, o vinho topa ter um filho comigo? Ó, lá fora, Rio Centro. Me encontra ali no ponto de ônibus. Tem dinheiro, tem dinheiro da passagem? Porque eu tô sem. É, Dona Jo, eu queria que você me ajudasse, vovó. Quer dizer, Dona Jo, organizar os casamentos. Mas por que eu? Uma das noivas? é sua filha. A outra noiva, sua melhor amiga. E a terceira noiva. O que que tem? Quem é a terceira noiva? Você. Eu? Ah, que loucura nova é essa agora? Fica tranquila. Pode ficar tranquila, porque aqui na Arzaraba eu posso casar até com quatro mulheres. E eu sou um homem de honra. Vou casar com o Teresinha por honra e por você eu quero casar pra Catranta. Nossa senhora, eu mereço, né? Três casamentos e o meu funeral. Ih, caramba! Gente, olha só. Pode cancelar casamento, tudo. Na verdade eu não tô grávida, graças a Deus. O quê? O que eu quero dizer que vocês não contracaram? Não. E todos aqueles testes? Era teste de dengue. Entendeu? Eu passei mal por conta do charutinho lá, que me deu dor de barriga. Ai, gente, lá dentro tá muito calor. Eu vim pra cá aproveitar pra dizer também que a minha gravidez psicológica acabou. Acabou. Ah, que bom que está todo mundo reunido aqui. Muito bom. Omar tem uma importante revelação a fazer. Estava mexendo nas coisas de babá quando encontrei uma foto, babá. Foto. Da minha mãe? Oh, não acredito. A sua mãe, minha filha. É, babá. A sua mãe, ela deixou dedicatória pra babá. Oh, Bozélio. O homem do kibe mais sensacional. O homem da cafta mais gostosa. O beijo mais quente do deserto. Cacau proteste. Ah! Gente, ó... Eu conheço a Sazinha aí. Ele é lá do... Arrastão de Madureira. É passista de lá. Mas eu sou muito melhor do que ela. Conheço ele. Ele é irmão do freio de mão. Só que ele não tem o... Ele não tem o braço esqui... Freio de mão. Mas o irmão dela também é freio de mão. Mas quem que não tinha o braço? Tendo que te diga o braço esquerdo e o irmão dela não tinha o braço direito. Eles, no carnaval, eles faziam o quê? Eles faziam a camisa, eles botavam as duas cabeças no buraco e aí eles botavam a manga no braço e a manga no outro. Aí saiam no braço lá de Madureira. Tietê, Tietê. Eu tava gostando tanto de ter você como minha mamãe. Ah, eu também tava gostando muito. Mas eu ainda não perdi a vontade de te amamentar. Tietê, Tietê. Tietê.